Gente, fazendo mais um vídeo aqui, aproveitando a deixa aqui, novamente no carro da linha Fiat aqui, uma Pari Weekend 2015 E eu vi aqui o sensor do ABS aqui, eu achei interessante falar um pouquinho sobre ele aqui, tá muito fácil aqui o acesso Então eu queria falar um pouquinho e uma característica desse tipo de sensor Que é a tendência aí do mercado, depois de uma lei lançada em 2014, o ano passado Todos os veículos zero quilômetro vão estar sendo equipados obrigatoriamente com, no mínimo, os itens de segurança Porque é o airbag e o ABS, muito importante, claro, né? Não é só as pessoas que têm um poder de aquisitivo melhor que merecem uma segurança, né? Mas enfim, com essa nova tendência aí do mercado, vai começar a vir os carros, os reparadores aí Com os defeitos aí de, nesse tipo de sistema, né? Então, eu vou falar aqui basicamente um pouco sobre o sensor do, o sensor de roda, né? Do ABS e uma característica dele, né? Eu não vou mostrar, deixa eu ver se dá pra mostrar o sensor, peraí Vou entrar aqui embaixo do carro, vou ver se dá pra ver Deixa eu ver O sensor tá um pouco escondido aqui Mas não há necessidade de eu estar entrando em detalhe também A localização todo mundo sabe que é na roda, né? Ele vai capturar o sensor da roda Então, eu tô fazendo esse teste aqui, né? É o sensor VSS Dianteiro direito Tá funcionando em perfeito estado, né? Só queria só falar um pouquinho sobre as características desse sensor Eu vou mostrar apenas o conector dele aqui na parte superior E o teste com o osciloscópio É um sensor difícil De se diagnosticar Se tiver um scanner bom aí, você vai conseguir ver Mas, como eu falei, tem que ter o tiratema Muitas vezes rompe o fio na linha aí Aonde sai do módulo E pode estar gerando aí um defeitinho De ABS Nem sendo propriamente o sensor de roda Mas aqui é o seguinte Eu vou mostrar ele aqui O conector Tá do lado dianteiro direito Esse aqui é o conector Tá do lado Do reservatório da direção hidráulica O que que acontece aqui? Esse Esse sensor Ele é um sensor Chamado de sensor ativo Porque ele recebe Uma alimentação de 12V Ele não é igual Aqueles sensores indutivos antigos Que gera uma onda senoidal Ele vai gerar uma onda Completamente digital E é uma característica particular Desse sensor Bom, voltando aqui O raciocínio Ele vai ter Ele vai ser alimentado Por 12V E vai gerar Uma onda Quadrada Só que é o seguinte Eu andei verificando Antes de fazer o vídeo Claro Para ter uma informação melhor A respeito desse sensor E eu percebi o seguinte Que A onda A variação De sinal Na rede elétrica Desse sensor É muito Baixa Então você precisa ter Um osciloscópio Bem aferido Para conseguir estar fazendo Esse tipo de De diagnóstico Então assim O que eu posso afirmar Com certeza aqui É que Antes de De trocar esse sensor O que você tem que fazer Medir a resistência dele Tá Esses sensores Tem como característica Tem uma resistência Muito alta Na casa dos Mega Ohm Coisa assim Você tem que ter um Um Multímetro Muito bom E com esse multímetro aí Você vai estar Fazendo o teste De resistência Se estiver acima Dos 12 Mega Aí em bom estado Agora Se ele estiver dando Circuito aberto Pode trocar o sensor direto Ele tem que estar recebendo Uma alimentação De 12 Volt Essa alimentação Só vai chegar Só vai chegar No sensor Se o sensor Estiver Conectado Então É um teste básico Que você pode fazer Também É se ele está chegando A alimentação De 12 Volt Nele Se não estiver chegando A alimentação De 12 Volt Testa a resistência Tá na casa Dos 12 Acima dos 12 Mega A gente sabe Que o sensor Está em bom estado Não está vindo A alimentação Mesmo assim Você vai ter que Procurar Se não tem Algum rompimento No seu No seus Fios De alimentação Ele só vai gerar Essa Só vai gerar Essa Essa tensão Se o sensor Estiver conectado Ou se não tiver Nenhum rompimento Aqui Na sua rede Aqui Na sua cablagem Então você vai fazer Pode fazer também Um teste de continuidade Mede a resistência No sensor Tá ok Outro passo Que você pode fazer Tem que ter O diagrama elétrico Busca o diagrama elétrico Ver qual é O O O O sinal Que corresponde A A pinagem Que corresponde Ao sensor em si E faz E faz o seguinte Mede direto Do pente do módulo Para o sensor Se estiver dando A continuidade Ok Aí você pode ter Um defeito No módulo Do Você pode estar Tendo um defeito No módulo Do Do ABS Caso esteja ok É para o sistema Funcionar direitinho A resistência E a alimentação De tensão Ele vai girar Uma onda característica De variação Muito baixa Então Uma ferramenta Tem que estar Muito bem aferida Muito bem calibrada Para poder estar fazendo Esse tipo de medição Eu vou fazer um teste Rapidinho aqui E vou mostrar para vocês Bom O motor funcionando A roda no alto Segunda marcha engatada A roda girando aqui Veja só Está vendo Estes quadradinhos Estes quadradinhos São as variações São as ondas A variação De tensão Que dá Na 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 rede Então A variação De tensão Na rede Muito pequena Está vendo Então se a ferramenta Não for boa Não consegue fazer A ferição Dessa onda Não consegue fazer A medição Perdão Da onda Então a ferramenta Tem que estar aferida E ser de boa qualidade Mesmo essa Sendo uma ferramenta De ótima qualidade Tem a dificuldade Aqui de estar verificando E pegando Um sinal perfeito Aqui Então esse É o sinal perfeito Neste caso Neste sensor Aqui Da Da linha Fiat Um outro detalhe Também interessante Aqui Que vale comentar Também É o seguinte Lá embaixo Na verdade Ele não tem Uma roda fônica Ele tem um imã Então ele vai fazer Esse cálculo Baseado pelo norte E sul do imã No sensor E o sensor Não tem um imã Permanente É um resistor Né E algum componente Eletrônico Que eu não sei Te dizer exatamente O que é Né Mas através Do norte e sul Essa variação De norte e sul Vai gerar Essa onda Característica Aqui Então A princípio É isso aí Se gostou do vídeo Dá um joinha Aí Não gostou Um joinha Para baixo Se quiser conferir O nosso trabalho Aqui na oficina Nos faça Uma visita online No www.automotivotamboré.com.br Obrigado